O projeto JF Sport e Cidadania está proporcionando mais qualidade de vida para cerca de 400 pessoas com atividades de ginástica. As aulas são gratuitas e atendem adultos e terceira idade. No bairro Santa Terezinha, 120 pessoas estão cadastradas. Esse é o projeto JF Cidadania. Temos vários núcleos diferentes, com atividades diferentes. Esse especificamente de atividade física para idosos, um sucesso tremendo em toda a cidade. E temos também vários outros núcleos, natação, hidroginástica. Estamos já na elaboração de núcleos de iniciação esportiva, com futebol, futsal, voleibol, basquete e handball, onde estaremos dividindo regionalmente em toda a cidade, onde as crianças e adolescentes serão inseridas nesses núcleos de iniciação e também de rendimento. A professora do núcleo, Ione Berg, conta que o exercício físico contribui para a melhoria da saúde física e mental. Elas vêm aqui por orientação médica e quando chegam aqui, elas descobrem muito mais do que a parte física. É o convívio social, a parte emocional, a parte física também, que apesar de não darem a maior importância no momento, mas é tão importante quanto. A aposentada Maria da Glória disse que as dores nas pernas sumiram após participar das aulas. Deitava, estava doendo, andava, estava doendo, ficava em pé, estava doendo, não tinha sossego para trabalhar, entende? Agora, nossa, eu sinto a menina de 15. Sumiu minha dor nas pernas, graças a Deus. Mesmo com hérnia de disco, Teresinha Nascimento é aluna frequente. Eu tenho duas hérnias de disco, no L4 e L5. Quando comecei a fazer esses exercícios, quer dizer, aí no início foi muito difícil e depois eu fui conseguindo fazer. Hoje eu faço com facilidade, sem problema, cuido da minha casa, foi uma benção na minha vida. Dona Irene Cabral, de 83 anos, não sente mais as terríveis dores no pescoço. Depois que eu comecei aqui, com os exercícios, olha, hoje eu posso movimentar tudo e não sinto mais nada no meu pescoço. O projeto acontece em outras regiões do município. Além de atividades de ginástica, outras ações são desenvolvidas. Caminhada, atletismo, basquete, vôlei, todas, hidroginástica, natação, natação, que temos grandes núcleos de natação, temos um com 200 pessoas participando, então os núcleos são diversos. Em todos os setores nós estamos fazendo regionalizados, procurando atender a toda a Juiz de Fora. Para quem deseja participar, o chefe do Departamento de Lazer e Atividades Físicas informa o telefone de contato. 3690-7853 ou nos procure na Secretaria de Esporte e Lazer, Avenida Rui Barbosa, 350.